Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim contar uma novidade hoje pra vocês. Se você me segue no Instagram, você já meio que tá sabendo disso, mas nós estamos nos mudando. A gente vai se mudar de apartamento, então eu vou levar vocês pra acompanhar toda essa nossa mudança. E calma, a gente ainda vai continuar aqui em Samartan, a gente só tá se mudando de apartamento mesmo. Eu vou fazer aqui o tour pelo nosso apartamento que a gente tá se mudando. E aí, assim que a gente se mudar, nós nos mudamos semana que vem já, eu vou fazer o tour pelo nosso novo apartamento. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é um apartamento aqui na ilha. E foi meio que uma aventura a gente se mudar pra esse apartamento, porque até agosto do ano passado, quando a gente se mudou pra ilha, a gente nunca tinha vindo pra ilha antes. Então, a gente teve que alugar apartamento tudo online e assinar o contrato tudo online. Então, assim, a gente só viu o apartamento quando a gente chegou mesmo. E aí, vocês vão ver que todos os móveis daqui é bem estilo de ilha. Então, o apartamento já vem todo imobiliado. E como nós somos estudantes, né, é a melhor coisa. Você já chegar, só vir com as suas roupas mesmo e pronto. Enfim, se inscreve aí no canal se você já não é inscrito, pra você acompanhar. Essa é a nossa segunda mudança aqui no Caribe. Então, vem comigo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso apartamento aqui no Caribe. Pode entrar. Então, assim que a gente entra, aqui deste lado, nós temos onde fica o ar-condicionado, o que é, assim, meu melhor amigo aqui na ilha. Tipo, sério, eu amo ele. E aqui na primeira porta nós temos o banheiro. Então, temos aqui as duas pias. E eu amo esse espelho, porque ele é bem grandão. Então, é muito bom pra se arrumar. Aqui deste lado nós temos a banheira e o chuveiro. E vocês vão reconhecer essa banheira aqui, porque é aqui que eu gravo aqueles vídeos, hashtag bate-papo, que é onde eu tenho as conversinhas com vocês, a gente conversa bastante. Então, é aqui este cenário que eu gravo pra vocês. E ao longo do vídeo vocês vão reconhecer vários cenários aí também. E aí, nós temos essa porta que dá pro quarto, que é a minha suíte. Ou então, se a gente sai por aqui pelo corredor, a gente também tem acesso ao quarto. Então, vamos lá ver o quarto. Então, aqui é o nosso quarto. E vocês vão lembrar aqui, né, desse cenário, da parte da cama vermelhinha. Que é onde eu gravei os primeiros vídeos desde quando a gente chegou aqui na ilha. Eu gravava aqui, ficava sentadinha aqui desse lado da cama. A câmera ficava ali. E eu comecei os primeiros vídeos do canal nessa cama. Então, vocês vão relembrar desse cenário aqui. A única diferença é que tinha as luzinhas. Eu tirei elas, porque a gente tá se mudando. Então, já tô encaixotando as coisas. Então, eu tirei as luzinhas. Mas, acho que eu vou se lembrar desse cenário. Fora, só tem uma sacadinha. Não vou abrir agora, senão vai ficar muito barulho dos aviões. E é isso. Aqui tem uma comodazinha pra colocar as roupas. E temos esse móvel, assim, bem peculiar. Não sei, assim, o que os donos tinham na cabeça. Quando escolheram essa pirâmide aqui, é pra colocar roupa. Então, assim, é bem estranho. Tá faltando um negocinho assim, mas já veio assim, sabe? Basicamente, o que a gente vai achando pela casa, a gente guarda aqui. Então, é bem, assim, bem de ida esse daqui. E aí, tem um outro baú aqui, a gente guarda lençol, roupa de cama, essas coisas. Esse quadro aqui, eu trouxe dos Estados Unidos. Gente, eu peguei uma mala inteira e coloquei ele só pra trazer, que ele é um dos meus quadros preferidos. Eu acho ele muito fofo. E aí, eu trouxe ele. E é. Então, esse é o nosso quarto. Então, saindo aqui do quarto, nós temos o corredor ali. E aí, bem aqui, nós temos a máquina de lavar e de secar. E isso daqui é uma coisa bem comum nos apartamentos do Caribe. É que você não tem uma lavanderia. Eu sei que no Brasil, nos apartamentos, nas casas, tem o quartinho só da lavanderia, né? E aqui não. Geralmente, é, tipo, no seu corredor. Às vezes, na própria cozinha, tipo, do lado da máquina de lavar a louça, tem a máquina. Ou até, às vezes, no banheiro. Então, assim, eles sobram, basicamente, jogam, porque tem que aproveitar cada espacinho, né? Porque o tamanho das coisas aqui são limitadas. Então, fica aqui no corredor. E aqui é onde fica o aquecedor de água, então. É isso. E aqui é a nossa sala. Vocês vão reconhecer esse sofá, que é onde eu faço muito dos nossos vídeos. Então, geralmente, eu sento bem aqui, desse ladinho, e faço os vídeos pra vocês. Principalmente aqueles da nossa história, né? A minha e do Davi. A gente senta aqui e faz os vídeos pra vocês. Então, este é o sofá. E aí, temos a TV aqui atrás. E aqui é a minha parte preferida. Eu amo essa vista que a gente tem aqui. Tem o coqueiro ali fora. Nossa, é muito lindo. Então, eu adoro só ficar aqui, sentadinha nos sofás, hoje de tarde, lendo alguma coisa. Ou até mesmo respondendo os comentários de vocês. Aí eu fico bem aqui, porque aí fica essa janelona aberta. Eu amo. E aqui nessa parede tá com dois quadros. Mas, é nessa área aqui que eu colocava os meus papéis de scrapbook. Aqueles rosinhas lá. Eu colava tudo aqui e gravava aqui vídeos pra vocês também. Eu já tirei, né? Porque como a gente tá de mudança, eu já tô meio que, tipo, colocando tudo na mala. E já deixando um certinho pras próximas pessoas que vão morar aqui. Mas é aqui que eu filmava vários vídeos pra vocês. Então, aqui o tempo desse outro imóvel é um pouco estranho de ilha. E, tá, a gente não tem muita decoração. Já guardei quase todas as nossas decorações. Mas aqui tem alguns quadrinhos, onde eu deixei. Ah, e só uma curiosidade. Olha que fofinho. Esse quadro aqui foi o primeiro quadro que eu dei pro Davi. A gente tinha, acho que um mês de namoro. E aí eu fiz uma viagem pra Natal. E eu dei esse quadro pra ele. Aqui é a prova. Natal, outubro de 2008. Quem diria que um dia a gente ia morar num lugar assim, com vários coqueirinhos também. E aqui nós temos a cozinha. Ela é bem pequenininha. Como vocês podem ver, tipo, basicamente, essa é a minha bancada pra cozinhar. Então, assim, ela é bem pequenininha. Mas, como eu falei, é um apartamento pra estudante. Então, é só eu e o Davi que moramos aqui. Então, pra nós, o tamanho tá, tipo, excelente. Me vir aqui. É, aí temos a máquina de lavar louça. O que é raro aqui na ilha você ter a máquina de lavar louça. Então, eu adoro ter a máquina de lavar louça. Então, essa é a minha mini cozinha. Parece uma cozinha de hotel, até mesmo de casinha de boneca, né? Mas, dá certo pra gente. É o que a gente precisa e tá muito bom pra nós. E aqui nós temos nossa mesa de jantar. E ela é bem peculiar também, como vocês podem ver. Ela é um tronco de uma árvore. Eu achei ela bem interessante. Nunca tinha visto uma mesa assim. Então, ela é bem, assim, decoração de ilha, né? Quando você tá nessa mesa, você sabe que você tá no Caribe. Então, é. Então, aqui nós temos a nossa mesinha de jantar. E aqui, atrás dessa curtinona, nós temos uma janelona de fora a fora. E eu só não deixo isso muito aberto, porque nesse horário bate muito sol. E, gente, esquenta muito. Fica, tipo, um forno aqui dentro. Então, eu deixo tudo tampado. Mas, se eu quiser saber, eu abro aqui. E aí, dá lá fora pra uma varandinha também com jardinzinho. E falando em jardinzinho, aqui fora nós temos outro jardinzinho. Vocês vão ver que tem alguns canos, algumas coisas. E é porque eles estão reformando. Eles estão colocando sprinklers na grama pra... Sabe aquele lápisinho de agulhinha? Pra aguar a grama. Então, vocês vão ver que estão umas reforminhas. Mas não liga, tá? Seja só de casa. A gente tá quente hoje, hein? Nossa, tá muito quente. Então, aqui é a nossa varandinha. Aí, eu gosto de vir aqui. Ficar sentada aqui fora. De boa. A gente toma um chão da tarde aqui. E é bufoso. E aí, a gente tem esse jardim aqui. Então, a gente tem esse jardim aqui atrás. Então, agora eu vou levar vocês pra verem a minha parte preferida de morar aqui. Que é a parte da piscina, da churrasqueira. Também comigo que eu vou mostrar pra vocês. E é bem legal, porque na frente aqui do nosso apartamento, não tem mais ninguém. Não tem prédios nem nada. Então, vocês vão ver que a vista é muito linda. Principalmente no final da tarde, no pôr do sol, gente. É muito maravilhoso. Então, vem comigo. Então, essa área aqui é a área da churrasqueira. Então, ali embaixo tem a parte da churrasqueira e tudo. E aqui dá pra você andar de bicicleta. Dá pra criançada correr. É bem gostoso. E como vocês podem ver... Gente, sério. Quase sempre tá assim. Quase nunca tem ninguém na piscina. Eu falo pro Davi que essa é a nossa piscina. Porque, geralmente, é só eu e ele nessa piscinona. Então, tem quatro piscinas. E eu vou ali mostrar pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse tourzinho no nosso apartamento. Já se inscrevam no canal. Porque semana que vem tem o tour pelo nosso novo apartamento. Então, fiquem ligadinhos que logo, logo tem isso no canal, tá bom? Então, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo.